Música Salve, salve rapaziada, beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Agora estamos nos deslocando ali para o Balbo das Framas Onde está acontecendo um evento lá de manobras de motos Aí a nossa empresa está envolvida nesse evento E a gente vamos lá também, vamos dar um apoio Marcar a presença, que a gente também gosta de ver essas paradas E aí vocês vêm comigo aí Talvez a gente troque algumas ideias, talvez fique calado, não sei Mano, vamos falar alguma coisinha, né? Não fica muito calado Que também a gente gosta de falar Olha a Gladys aí, ó Essa é a moto que eu tenho vontade de ter Como eu estava falando, vai ter evento lá de O pessoal da força e ação da Honda A gente está fazendo o evento lá E lá eles estão fazendo as manobras de moto e tal, saca? Aquelas paradas bem legais Para quem gosta de manobra de moto Para quem gosta de ver essas coisas Lá os caras são bons, hein? Parece a maior equipe da América Latina, né? A maior equipe da América Latina de manobras Caraca, esse espelho aqui está feio, hein? Esqueci de limpar ele Melhorou E aí eu quero ver, né? Quero ver as paradas e tal Vamos fazer umas filmagens lá Vai ficar tudo certo E aí a gente já está atrasado Porque já era para estar lá Já são três horas Então falando em força e ação, né? Esse cara lá manda muito bem Todo mundo já falou que os caras realmente são bons Estava vendo algumas paradas na internet deles E realmente Esse cara só Manda muito bem E aí vamos que vamos Mas é, Beto, você está correndo É, estou correndo A gente está bem nada de ferro, não A gente corre um pouco Quem sabe aí futuramente eu estou com uma montinha maior Uma de 100 milímetros de entrada maior De preferência ninjinha, né? Tanto faz, seja a 150 ou a 300 Mas eu quero a ninjinha Ou Se Deus nos abençoar A ninjinha a 300 Nova Mas se vier uma ninjinha de 150 Para mim, poxa, cara Eu vou ficar muito feliz Mas vamos lá Vamos trabalhar para isso, né? Enquanto não tem A gente anda de 150 Brothers, brothers Irmanos, irmãs Caramba A moto não queria responder não Sabia, galera? Estou meio estranho agora Também não usei o contra-extranço Aqui, galera, é o distrito industrial, né? Essa área aqui é uma parte do distrito Onde ficam as fábricas, né? A maioria dos eletroeletrônicos que vocês estão vendo aí Que vocês assistem Que você vê Que você escuta Vem daqui Daqui de Manaus Se você não é de Manaus Vem daqui de Manaus Essa galera toda aí Aqui, ó Aqui já é o depósito da LG Aí para dentro é a Honda Tem também a LG E tem a Gradiente Que a Gradiente a Honda comprou, né? Que é para botar as motos e tal Não sei como é que é Não sei que está assalada Vamos lá, Nilcev Que sai da frente A gente quer passar E a mina andando chutar, viu? Eu não acho esse horário muito bom, cara Porque Pula, pula É muito quente Então não é muito inviável não Sei lá É meio complicado Mas Vai ter agora 3 horas, né? E 7 horas da noite também Firmeza? Vamos lá Talvez eu não edite esse vídeo, galera Talvez esse vídeo vá direto Ultimamente eu estou com preguiça de editar vídeo Eu tenho uns 3 vídeos para postar Tudo estou editando Está dando um trabalho danado E eu estou com um computador muito fanta Para fazer a edição Meu Deus Olha só E aí, Prefeitura Municipal de Manaus Cadê você? Para nos ajudar aqui nessa salada Para ajudar nisso aqui não, né? Mas para querer ferrar a gente Vocês são bons Né? O excelentíssimo prefeito Arthur Neto Vamos dar uma foto Isso aqui no distrito, falou? Vamos dar uma olhadinha para cá Porque aqui o pessoal Utiliza aqui para vir trabalhar Às vezes até passear Por causa do estúdio 5 Aí o shopping Então Dá uma olhadinha para cá Para a gente ficar feliz Falou? Forte abraço Um arrecadinho para o prefeito Caraca, velho Agora que eu não vejo Está tendo uma parada aqui da Suzuki Não sei como é que vai ser Da Suzuki não É Kawasaki Não sei se eu vou Eu vou aqui Bom Vamos lá primeiro Ai Meu Deus Vamos lá primeiro na Na balança frama Se não estiver bom A gente vem para cá Para O estúdio 5 Porque está tendo um stand de moto Aí também É Beto Você está sem jaqueta? Estou É A jaqueta está um pouco suja Eu comprei uma nova Uma da X11 bem legal Bem bacana Aí Teve um tempo de chuva Eu peguei um chuvaral doido com ela E ela está meio molhada Então ficou em casa Secando lá Aí eu estou sem jaqueta Só que é um pouquinho É um tempinho que eu estou pegando Que salzinho não vai fazer muito mal não Assim eu espero Quem dera Falou rapaziada Eu E E E E E E Tchau, tchau.